Quem PJ? É! Autêntico e diferenciado É só putaria bolada Então vem, vem mulher, então vem Vai piranha, de quatro, de quatro, de quatro Faz aí a posição que os amigos da piqueira te esperam de pau durão Toma, 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 toma Esse é o meu titinho de Youtube Trascando sua calção Ela vem pro papagaio, porro do papagaio Ela vem pro papagaio, pra sentar na minha pera Ela vem pro papagaio, porro do papagaio Ela vem pro papagaio, pra sentar na minha pera Ela vem pro delícia, porra, gostosa Ajoelha e mamala, vai surrar de piroca Vai ficar de quatro, 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 quatro A mão dela é de princesa, mas a burguinha é de foda Vai fazendo o que tu sabe, caprichando na mamada Eu vou te fazer um pedido, eu quero ver se tu aceita Por gentileza Por gentileza Tu abre as pernas e senta com delicadeza Caralho Por gentileza Por gentileza Tu abre as pernas e senta com delicadeza Tenta com delicadeza Ela senta com delicadeza Eu vou te fazer um pedido, eu quero ver se tu aceita Caralho Por gentileza Eu vou te fazer um pedido, eu quero ver se tu aceita Caralho Por gentileza Tenta com delicadeza Tenta com delicadeza Tenta com delicadeza Tenta com delicadeza Ela vem Tenta com delicadeza Quem PJ? Aldeito diferenciado Essa putaria bolada Tenta com delicadeza Tenta com delicadeza